Fala, minha galera do Fala Genefax, 2022 chegou com tudo, viu? A gente já começou a gravar o quadro Tô Famoso e hoje pra estrear eu convidei o meu amigo, parceiro e irmão, Matheus Rodrigues, um cara que tem muito pra dizer e pode gravar esse nome aí, viu? Daqui uns dias aí tá estourado no Brasil aí. Matheus, obrigado por ter recebido nosso convite, aceitado e ser presente aí pra galera do Fala Genefax. Fala Gene, obrigado pelo convite também, valeu, quero agradecer você, eu que sempre fui um grande admirador do seu trabalho aí, né, do seu site, que sempre vem acompanhando e é um prazer imenso, no final do ano passado aí, a gente participou lá dos melhores, dos melhores, né, do ano e foi uma festa muito linda e quero lhe parabenizar também você e toda a produção do evento. Matheus, você vem de Castro Alves, tá morando agora em feira e conta um pouquinho essa trajetória aí e eu quero saber tudo sobre como surgiu, ser cantor. A Gene é o seguinte, sempre foi um sonho meu, na verdade, né, eu que vim do interior, vim lá de Castro Alves, quero mandar inclusive um abraço pra toda a galera de Castro Alves, toda a galera que vem acompanhando o meu trabalho aí, a maioria da galera ainda, né, que me conhece aí de lá. E em seguida fui pra Salvador, fiz direito lá em Salvador, me formei e em seguida retornei aqui pra Feira de Santana, né, essa cidade que me abraçou com muito amor e carinho. E é isso aí, depois, né, com o amor à música, à minha família, né, toda envolvida em música, a parte de pai aí, meu pai, meu avô, meus tios, todo mundo da família de músicos aí, inclusive mandar um abraço pra banda Oliveira, que é uma banda da nossa família. E é isso aí, depois eu vim participando de alguns, em alguns lugares, né, aniversário de família, a gente veio fazer daquele som, aquela brincadeira, e aí eu fui gostando da galera, rapaz, dá certo, vá lá, porque você não tenta. E minha vida sempre foi de tentativas, né, graças a Deus, com algumas vitórias, outras não, mas a gente também nunca pensou em desistir, né, e é isso aí. Pronto, eu não conheço o Castro Alves, mas qualquer dia eu vou com você, você me convidou até pra ir numa live lá, mas acabou a agenda não dando pra ir, mas eu sei que a pandemia, mas você fez live lá, seu pai fez live, como foi? É, meu pai fez uma live lá, onde eu fui o apresentador da live, inclusive, e nesse meio tempo aí fiz lá uma canção com ele também, a gente brincou, e foi muito bacana, um primo meu também, Guilherme Rodrigues, ele fez uma live lá, me convidou pra eu entrar como apresentador da live, a gente acabou cantando as músicas também, foi bacana, e a paixão, o amor pela música, sempre aumentando dentro de mim, né, e hoje, graças a Deus, eu sou acompanhado também pela Fono, queria mandar um abraço aí pra Nayu Disqueiroz, que é uma grande Fono aqui em Feira de Santana, que vem acompanhando nosso trabalho, e é isso aí, hoje, simbora, a gente lançou, a gente lançou agora também, uma grande música de trabalho, queria agradecer mais uma vez, porque hoje é gratidão, né, gente, agradecer a Davi Galotti e a Jean Santos, são esses dois parceiros meus que me deram esse presente, a música nossa de trabalho, que é Sou o Seu Curativo, hoje, graças a Deus, com quase 50 mil visualizações lá no Instagram, sem a gente nem ter lançado, foi um pré-lançamento da música, breve também a gente tá fazendo no próximo mês aí, em fevereiro, o clipe dessa música, né, com alguns parceiros, e tamo aí, vamos gravar um CD também, é muita coisa boa pra acontecer esse ano de 2022. Pronto, e Seu Curativo parece que é um chiclete, né, a gente tá ouvindo, já tá, né, já pega, pegou rápido mesmo, então pra você que não conhece ainda a música, Sou o Seu Curativo, Matheus Rodrigues, agora pra você. Você passou por turbulências, eu sei, mas não deve ficar pra baixo, por conta de ex, por conta do que ele fez, por conta do que passou, você não viveu um amor falso, você tinha um cara falso que te chamava de amor, Eu quero você beber, esquece o que o seu ex fez contigo, e ele é o machucado, eu sou o seu curativo, quero você beber, tinta só mais uma vez comigo, ele é o machucado, eu sou o seu curativo. E quem quer contratar Matheus Rodrigues, como é que faz? Ah, se quiser contratar, segue lá nas nossas redes sociais, Matheus Rodrigues, e também tem o telefone pra contato, que é o 719-9253-1818, é o nosso contato pra shows aí, e com fé em Deus, a gente vai começar um 2022 com muita energia, muito pé direito na frente aí, e com o apoio de Genifax, tudo fica mais fácil, com certeza. Matheus também é compositor, não é só intérprete não, ele compõe também, eu quero saber também com esse talento de compor música. Ah, sim, sim, rapaz, minhas composições, é muito engraçado, né, porque elas saem geralmente quando eu tô em trânsito, né, pro trabalho, ou na madrugada, né, às vezes bate uma insôniazinha, e aí eu começo a refletir, pensar, e a gente já fez algumas composições, não passei pra ninguém ainda as composições, são inéditas, são composições que estão guardadas com fé em Deus, a gente já vai lançar nesse CD que a gente tá gravando agora em fevereiro, já vou lançar pelo menos duas músicas, né, inéditas, além desse seu, sou o seu curativo, a gente vai lançar também algumas músicas aí num piseiro arrochado, pra gente dançar mesmo e ver a vaquerama, todo mundo aí curtindo de montão. A gente tá precisando, né, Matheus, com essa pandemia aí, a gente precisa mais de alegria, né, levar essa galera mesmo pra sair desses três, e eu tenho certeza que, Matheus, aí o nome novo em 2022 vai fazer muito sucesso e muita coisa boa pela frente, né, Matheus? E você que tá assistindo a gente também, tem algum talento, pode também chamar a gente, eu já tô aqui com o Matheus, mas amanhã eu posso estar aí com você, viu? Entra em contato aí com o nosso WhatsApp, 759-9190-1606, chama a Genefax que eu vou também aí mostrar o seu talento. Matheus, manda um recadinho aí pra todo mundo, seus fãs, as pessoas que te admiram e as pessoas que te ajudam tanto, como você já falou aqui, de muita gratidão pra gente encerrar essa matéria. Galera, quero agradecer em especial toda a galera de Castro Alves, a galera aqui de Feira de Santana, são vários músicos que, graças a Deus, onde eu estou, eles me chamam. Vem aqui, Matheus, cante uma comigo, isso ajuda tanto o artista que vocês nem imaginam, né, essa oportunidade. Então, quero agradecer de montão aí a toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha noiva, toda a galera aí, todos os meus amigos aí que sempre me apoiaram. E é isso aí, eu quero... A palavra de hoje é gratidão, mais uma vez. Valeu? Então, um beijo no meu coração. E você que tem um sonho, nunca desista dos seus sonhos, é muito importante ter a fé em Deus, né, tudo aquilo que você quer, vai lá, tente. Se não deu certo, tente mais uma vez. Se não deu, tente, tente, tente e nunca desista. Valeu, Eugênio? Com certeza, eu quero terminar com música. Agora pra você, Matheus Rodrigues, de Feira de Santana, pro mundo, meu irmão. Você passou por turbulências, eu sei Mas não deve ficar pra baixo Por conta de ex Por conta do que ele fez Por conta do que passou Você não viveu um amor falso Você tinha um cara falso que te chamava de amor E eu quero você beber Esquece o que o seu ex fez contigo E ele é o machucado Eu sou o seu curativo Vem, 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 Vá!